Adicional Família Sapatão Tá bem? Tá bem! Tá bem? Peraí só, tá tudo certo? Coralho, beijo, 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 beijo... Dá tempo, dá tempo? Dá tempo? Fala também Lida! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! E que olhada que cê deu aqui na minha cara E que milagre que cê fez com os dois juntos Cuidado, salão tá cheio Cuidado, maré tá enchendo Suas pedras cruzadas, suas pedras abertas Sua boca lacrada, sua boca aberta Seu corpo fechado, seu corpo puerto E que sucesso que cê fez lá na minha cama E que sucesso que cê fez lá na minha cama Maruca, quero repetir Maruca, eu tô na tua porta Suas pedras cruzadas, suas pedras abertas Boca lacrada, sua boca aberta Cuidado, seu corpo fechado Seu corpo puerto Maruca, eu tô na tua porta Maruca, eu tô na tua porta E que sucesso que cê fez lá na minha cama E olhada que cê deu aqui na minha cama E que milagre que cê fez lá na minha cama E que milagre que cê fez com os dois juntos Maruca, eu tô na tua porta Marca, eu tô na tua porta E que milagre que cê deu aqui na minha cama E me dizem que eu pego lá na minha cama Maluca, quero rapper checo Maluca, eu tô na tua porta Denta, denta e mole a mole E me dizem que eu pego lá na minha cama